Boa noite a você ligado aqui no link Espírito Santo. Boa noite Carlos Turinho. A população de Cachoeiro poderá contar nos próximos dias com aumento no efetivo na segurança e da Guarda Civil Municipal. É que a Prefeitura enviou um projeto de lei à Câmara para conceder o pagamento de horas extras à Guarda Civil Municipal. Confira a matéria. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim criou o projeto de lei que concede gratificação à Guarda Municipal em regime de escala extra, sem ter que contratar novos guardas para as ruas. Com esse ajuste, 18 guardas atuarão em regime de hora extra até seis horas, como prevê a lei. Para o Secretário de Segurança, um grande avanço na atuação do órgão. O guarda vai trabalhar quarenta horas na semana, mais seis horas. Vai trabalhar quarenta e seis horas. Essas seis horas a mais, o município vai pagar essas horas a mais dele. Esse projeto de lei, ele tem por objetivo a gente aumentar a nossa capacidade de atendimento à cidade, aumentando assim o número de profissionais face ao número de horas a mais que eles vão trabalhar. Como é que funciona a Guarda Municipal no dia a dia de Cachoeiro? É bom frisar que a estratégia não é separada. A estratégia tem que ser em conjunto. Até porque nós temos que fazer esses alinhamentos. Nós temos trabalhado, assim, dentro da medida que a Polícia Militar tem aumentado a sua participação, né? No policiamento da cidade, nós temos trabalhado em conjunto para poder acertar as nossas estratégias juntamente com a Polícia Militar. Cada escala extra corresponde a dez por cento do salário do Guarda Municipal. Os valores variam de cento e quinze a cento e treze reais. Se o Guarda Municipal trabalhar quatro escalas por mês, pode receber até quinhentos e trinta e dois reais. A Guarda Municipal está fazendo também o patrulhamento motorizado e também o patrulhamento naquelas áreas que são próprias do município, né? Vão lá no PA, lá da Marbrasa, algumas praças públicas e fazendo também alguns atendimentos. E uma das expectativas da população é em relação ao armamento permanecer sob responsabilidade da Guarda Municipal. Estamos agora então finalizando os estudos para que possamos cumprir o dispositivo legal, que é passar os guardas no curso de formação funcional. Já oficiamos já ao secretário de Estado da Segurança Pública para que nos forneça essas informações. Então assim, nós estamos trabalhando em conjunto com a Procuradoria-Geral do município para que possamos aí então ter a condição de que os guardas possam efetivamente andar armados cumprindo aquilo que a lei prevê. Bom, Torinho, esse foi o destaque de hoje aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Voltamos à vitória com você. Boa noite e até amanhã. Tchau.